Pronto! Isso! Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Faça Adiante. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe um joinha aí pra gente também, aciona lá a campainha pra quando a gente colocar uma receita nova, vocês estarem recebendo aí por mim na mão, tá certo? Gente, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês uma receita que é prática e rápida. Até porque quando você fizer o seu panetone, como a gente já fez aí a receita do panetone, muitos amigos perguntam, tá, diz o que eu vou fazer com tanta clara? Gente, tem receitas que você pode fazer diversos tipos de coisas que você pode fazer com a clara. Você pode fazer bolachinhas, você pode fazer bolas, você pode fazer pudim. E essa daqui é uma sugestão, outra que a gente já colocou, o sablé de mesa que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha. E esse daqui também que é um bolo de claras, que é muito, muito, muito gostoso, tá bom? Então, é super fácil, rápido e simplesinho. Vamos lá, minha linda, o que a gente vai precisar pra gente fazer o nosso bolo de claras? Obviamente, as claras, né? São sete claras, tá? Em temperatura ambiente, né? Vamos usar 120 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento. Vamos usar aqui também 15 gramas de fermento em pó, tá? Vamos colocar também 100 gramas de margarina ou manteiga derretida, tá? Leve, levemente derretida e também, lógico, em temperatura já fria, tá? Não deixa ela quente, não. Vamos colocar também 150 gramas de açúcar e vamos colocar uma colher bem cheia de sopa de essência de baunilha, tá? Que seria mais ou menos 15 ml. Então, só que aqui é o seguinte, se você não gosta de baunilha, você pode estar substituindo também por abacaxi, que fica muito gostoso também, tá? Obviamente, vamos usar uma forma que a minha linda e maravilhosa esposa escolheu, que é essa daqui do girassol, que ela gostou. É uma forma de silicone, mas se você não tiver silicone, pode usar a forma que você tiver aí. Aproximadamente uns 24 a 25 centímetros de diâmetro, tá certo? Então, vamos lá, minha querida. O que é que é pra fazer, gente? É super fácil e rapidinho, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui as nossas claras, né? Já pra bater juntamente com o nosso açúcar e a nossa baunilha, tá? Linda, gostosa, cheiosa, maravilhosa. Então, se você estiver usando outra essência, você pode estar colocando também aí abacaxi. Laranja não é, sei lá, não é muito bom não, mas abacaxi fica gostoso. Então, aqui, ó, vamos bater até ele incorporar, fazer um suspiro bem firme mesmo, pra gente poder incorporar os outros ingredientes. O que seria isso aqui, obviamente, que a gente vai colocar o nosso trigo, tá? Sempre a gente sugere pra que vocês penerem, tá? Ó, o trigo juntamente com o nosso fermento. Aí a gente dá aquela peneiradinha, tá? E vamos deixar ele aqui, ó, esperando o momento dele adentrar na nossa receita, tá? Então, vou deixar ele aqui quietinho e depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês o andamento da coisa. Já, já. Aproveita aí. Prontinho. Aí, ó, já batemos aqui o nosso suspiro com sabor e cheiro de baunilha. Deixa eu pôr pra cá, amor, olha que lindo. Que gostoso que é esse cheiro, né? Mas, se você não quiser a baunilha, pode colocar a essência que você queira aí. Desde que seja, né, Tami? Logicamente, não muito ácida, né? Então, agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos incorporar aqui, ó, metade do nosso trigo, junto, já peneirado com o nosso fermento. Deixa eu pôr pra cá. Ó, e vamos misturar aqui, ó, delicadamente também, tá? Vamos incorporando aqui, ó. Perfeito! Aí, ó, já misturei já o trigo, né? Olha, já deu uma boa incorporada nele, ó. Já deu uma boa mexida, olha que lindo que fica. Agora aqui a gente incorpora o nosso, a nossa manteiga, né? Ou, no caso, a nossa margarina derretida e também, lógico, né? É fria, não assim gelada, né? Mas, tá, ela tá aquecida, mas já entrou em temperatura ambiente, tá? Então, agora aqui a gente vai delicadamente, ó, acabar de misturar, pra que a gente possa estar colocando na nossa forma. Prontinho, aí, ó. Já incorporamos, já está todinho mexido, tá vendo, ó? Tá todinho, a massa tá, olha, maravilhosa, tá? Então, agora aqui a gente só vem aqui com a nossa forma. Se você estiver usando a sua forma de silicone, obviamente é bom você untar. Eu não confio muito, não. Eu unto bastante aqui, ó, e deixa sempre numa forma, tá? Que você tem aí, pra ela segurar embaixo também, tá? Pra ela não ficar lá dançando. Então, agora aqui a gente coloca na nossa forma, né? Sempre no centro, pra que ele vá descendo aí e depois a gente arrumar o cantinho dele certo. Vamos tirar aqui, logicamente, né, as nossas sobras, pra não deixar nada, porque hoje não dá pra deixar nada, né? Tem que usar tudo aqui, ó. Então, um pãozinho duro, a gente vai tirando aqui tudo aqui da nossa forminha aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Um delícia o cheiro, então, gente do céu, que delícia. Isso aqui também você pode estar comendo pro café da manhã, da tarde, da noite. A forma também, se vocês quiserem colocar como cupcake, também dá certo. Fica muito bom também, tá? Então, ó, aqui a gente só dá aquela mexidinha aqui na lateral, pra gente poder incorporar nas laterais. E dando uma leve batidinha nele aqui, ó. Perfeito? Jóia! Então, agora a gente vai levar no forno numa temperatura entre 160 a 180 graus, tá? Uma temperatura muito baixa, não é? Uma temperatura média, tá bom? Aproximadamente aí também uns 40, 50 minutos, demora um pouquinho pra ela cozinhar, tá bom? Então, se você tiver aquele lance do palitinho, também, se você gosta, dá uma espetadinha lá, tira se o palitinho estiver seco, já tá bom, tá bom? Eu começo a adorar, dá uma viradinha nele, que já tá bom. Vou acabar de assado depois de confeito e mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Aproveita aí. Pronto? Isso! Aí, gente, ó, o Gabriel tá mostrando pra vocês como que ficou o nosso bolo. O cheiro dele é maravilhoso, não tem nem o que dizer. É como a gente fez pra vocês, vocês podem estar aproveitando ele, as claras, né? Pra você fazer o seu bolo, pra você fazer o pudim. Logicamente, lógico, depois a gente vai fazer a receita do pudim. Mas o do bolo já tá aí, eu tenho certeza que tá gostoso. Cara, minha flor, nós saberemos se tá só ela mesmo, né? Vamos lá? Vamos partir a pera? Gostou? Tá bonita? Tá bonita. Então, tá bom. Aqui, ó, gente, é super macio que, olha, tem nem o que dizer. Parece uma tortinha, ó. Tá vendo? Aqui, vou partir desse jeitinho, assim. Você pode rechear também, tá? Se caso vocês quiserem, cobrir. Enfim, eu só coloquei um açuquinho de confeiteiro, só pra dar uma incrementadinha aqui, ó. Tirar aqui desse ladinho aqui, que não partiu aqui, é isso. Aí, ó. Beleza? Olha, que lindo. Vamos lá, minha flor, então nos diga o que quer que você acha, por favor. Agora. Que befinho. Gostoso é pra essa tortinha, né? Delícia, maravilhoso. Que bom, amor, que bom que você gostou. Parabéns. Então, pra quem já comeu, né, aquele bolo de pão, né, aqueles pão, pudim de pão, olha, lembra muito, porque a maciez dele fica igualzinho. Gente, a gente só quer agradecer mesmo a todos aí que tem acompanhado nossos vídeos. Se chegou agora, se inscreve no nosso canal. Põe joinha pra gente, tá? Aciona lá a campainha, porque quando a gente colocar uma receita nova, vocês estarem aí recebendo em primeira mão, tá? A gente gostaria de agradecer a todos aí, tá? A gente passa a postilha também, esquece de se interessarem. É uma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, eu quero muito obrigado, continue passando adiante e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.